Fala galera do Youtube Rapaz, tá um calorão aqui que vocês não tão entendendo Tô na fila aqui desde as 3 da tarde, ó São 5h40 já Bom dia, bom dia Vou carregar um negócio aqui Era pra carregar amanhã, né? Continuando o vídeo de ontem aí Era pra carregar amanhã, mas daí o cara... Não, vai pra lá Vou carregar hoje aqui Mas eu saio daqui bem tarde, então Complicado, mas tá bom Tamo adiantado Peguei uma fila enorme, uns 10 caminhões aqui Quero mostrar pra vocês o negócio O pai tá mostrando pros filhos Como é que faz pra trabalhar lá, ó Olha a paciência do cara, que chique Os dois molequinhos Carregou e lonou Tá calor lá fora, pô Tá fazendo 86 Fahrenheit Que deve ser aí seus Quase 30 graus Ele tá aí com toda a paciência com a molecada Chique, né? Só não pode começar a chorar Que tá com saudade da família agora, né? Aí fudeu É isso aí, pô Daqui a pouco eu vou Começar a carregar ali Vou mostrar pra vocês Pra vocês Aí galera, por que que o caminhoneiro É tratado mal aí, ó Por causa disso aqui, ó Olha que nojeira aí, ó É madeira que os caras não usam e vai largando aí Pedaço de cinta Comida Garrafa de mijo Copo vazio Mais madeira aqui Cara, é impressionante o tanto que a raça é É porca, bicho Cara, de 10 caminhoneiros 6 é porco Olha lá, mais madeira lá, ó Mais casca Casca ainda de grida, né? Isso aí não dá nada Mas agora, porra, jogar lixo, cara Você tá doido Aí Garrafa aí, ó Pedaço de pau Mais madeira aqui, ó Cara É incrível O tanto que O A raça caminhoneiro no mundo inteiro É foda, cara Você é louco Olha o cara aqui, olha, cara Esse menino aí De jamaicano Aí Step deck Essa é baixinha, ó Ele tá doido Não passa correndo aquilo ali nem a pau Triste, né? Essa raça, né, cara? Ainda quando o cara não encontra Os pedaços de merda O povo caga aí nas gramas, aí, ó Cê tá ficando é louco Cê tá ficando é louco Aí, povo Já tá jogando pra cima, ó 6h40 da tarde É o que a empilhadeira dele Pega dois uma vez Tá meio Meio ruim dele De mira, o homem Ó, o meio da carreta Na verdade Ah, ele carrega É um É um De assim E outro de assim, ó Pra poder caber Senão não cabe na trailer, ó Tá vendo, ó Agora que eu vou entender, ó Senão não cabe Mesmo assim Isso aqui ficou pra fora Tem que empurrar isso aqui pra dentro Não passa a minha cinta aqui, tá vendo? Tem que ficar ruim Eeeh, meu povo Ó, amigo, véi Só um pouquinho Um pouco pra trás da carga Mas tá bom Isso aqui é pra amanhã Aquele branco é pra amanhã E eu ponho o último Oito horas da noite Quase, meu Deus Vamos que eu saí, ó Todas essas madeiras aqui, ó Tudo deu salvador, ó Aí Aí é que fala aqui, ó Mantenha produto seco Aqui Aí você vê Fica tudo pro lado de fora Aí você vem carregar um produto desse aqui E os caras querem que você coloque a lona Não é de dar raiva, cara Eu fico de cara com um negócio desse Fica na chuva aqui o tempo todo E pra levar pro cliente Tem que colocar a lona É sacanagem Ó o que eu tava falando do lixo, ó O cara largou a sacola de lixo na carreta E não foi capaz de jogar no caçambão lá, ó O caçambão tá ali, cara É foda, né? Tal do motorista, vou te falar Bom Bora acelerar Ei, meu povo Eu gosto de vir aqui com os caras são gente boa, cara Pega o meu paninho e sai limpando tudo Pensa nos caras são gente boa Dou vinte dólares e os caras ficam felizes Ninguém dá gorjeta, né? A gente é bem limpinho Tô Pesei o caminhão que tô com excesso, cara Três mil libras a mais aí É pra acabar, né? Três mil libras aí Eu tenho que ir cortando as balanças tudo aí É pra lascar É, galera Tem que ter disposição, viu? Talento foi dado Ó os pneus Chega, tá estralando Agora eu vou dormir Amanhã eu resolvo Tô fazendo com esse negócio de excesso de peso aí Roda Fala, meus amigos Voltamos, voltamos Ah, vocês viram lá? Tem o talento no caminhão Pretinho Rapaz, passei pano curtudo Que sempre fica uma coisinha suja, né? Mas ali pra lavar aquele horário é o melhor Das 11 em diante O posto é o posto de Florence A rota 95 saiu da 169 Tem um Petro ali E nos fundos do Petro tem o Glubico Aí tem o Moreninho ali Que sempre lavou meu caminhão Ele e o outro branqueiro lá Eu cheguei no posto Acho que era 10 e meia Abasteci Falei, ah, vou esperar trocar o turno, né? Trocou o turno Entrou o turno da noite 11 poucas da noite Entrou o turno da noite Aí eu esperei, né, cara? Falei Aí ele chegou lá e me reconheceu Ah, cara, e aí e tal Que já tinha umas 4 semanas Já que eu não lavava ali no posto Que eu lavei na oficina do dia Aí eu falei Cara, tô te esperando Você faz uma hora e meia aqui já Ah, rapaz Sério? Eu falei, cara Cara, você tá louco Eu não ponho meu caminhão Pra ninguém lavar mais, não Vocês fazem um ótimo trabalho Deu uma puxadinha de saco Aí fui lá, apaguei Ele já sabe Nem pergunta mais o que eu quero fazer Já sabe que eu vou lavar É sabão e água Desligar o... O... Sulpan, intercape Ácido Desliga tudo Só sabão e água E esfrega a gabine O que acontece? Eu vou, pego meu paninho Tenho a microfibra aqui Eu pego ela Ela molha no balde de sabão Que eles tem lá Aí eu lavo Todas as rodas Na mão Porque a escopa Que eles usam pra lavar a roda Não fica boa Fica... Suja ainda Ainda mais que o caminhão Tá muito sujo Aí... Lavo as rodas Tudo Eu lavo também ali Algumas partes Que eu já sei Que não fica Com o meu escapamento Também não fica bom Eu lavo o escapamento Aí mais algumas outras Partes cromadas Ali do... Aqui do caminhão Eu vou lavando Lavando Aí fui lá Paguei Deu 82 dólares Lavado Eu dei 20 de... De gorjeta pra ele Geralmente é ele Mais dois Ou ele mais um só Aí... Você não vai sair Na minha frente aqui, né? O cara saiu da... Pra entrar na pista Aqui Eu tenho o costume De pegar E sair lá na pista Da esquerda Que tem caminhão Na frente deles Perigoso, né? Bom, enfim Aí lavei Pá, fui lá fora E passa a pano aqui Passa a pano ali Daí passei pretinho Aí fui lá dentro Tomei um banho Bem de boa Mandei a foto Da nota Da balança Que eu pesei o caminhão Que a nota fiscal Da carga Fala que é 46.500 Peso da carga Aí eu nem fiz questão De pesar o caminhão Lá perto Mesmo se eu tivesse pesado Lá perto Eles não iam tirar O excesso do dia Tem que esperar pra hoje Aí, galera O que aconteceu? Olha, vou acelerar, né? Vou acelerar Cadê o vindo ali Aparei no posto Falei, vou pesar Que tô desconfiado, né? Pra menos tô meio pesadão Pus na balança Ali, pesei E pá Deu 82 549 Uma coisa assim Quase Praticamente 3 mil livros aí Vou contar com o combustível Que tem que colocar ainda O que acontece? Mandei a foto Pro e-mail Do dono da carga Falei, olha Deu excesso Tal e tal Aí ele respondeu De manhã Falou assim Olha, cara Você devia ter tirado Lá ontem Tem uma balança Lá pra você pesar O caminhão 3 milhas Da lá do lugar Que você carregou Realmente Eu devia ter pesado Eu falei Ah, mas eu confiei Na nota fiscal, né? Ah, não Mas o produto aí Varia o peso Não sei o que Não sei o que Tipo assim Jogou nas minhas costas Não vou dizer Que eu tô totalmente certo Eu também fiz cagado Eu devia ter pesado O caminhão Mas eu não ia ficar lá Até hoje anyway Então eu falei Pesei pra tirar só A dúvida E acabei ficando Com a furga Atrás da orelha agora Mas não dá nada Eu não me importo não Bora acelerar Cortando as balanças Tudo aí Já ando Não vou dizer Que eu ando tudo errado Mas eu não ando Eu não entro em balança Vocês sabem disso Quem me acompanha há tempo Sabe que eu não entro em balança O policial quando para Na estrada É ok Mas é Que nem parou Essa semana passada Pararam Até eu devia ter feito um vídeo Mas daí Puta Eu não tava com a ideia De voltar pro YouTube Mas parou aí Semana passada Porque ela me acompanha No Instagram Sabe Que parou aí Aí eu tô indo aqui O cara não quer pagar nada Vai pagar só o horário Que eu fiquei lá Pra esperar pra carregar Que são 3 horas Não sei o valor Que vai me dar ainda Mas vai me dar lá Uns 100 dólares Certo Tô indo levar esse material Pra uma escola Lá do estado de Canelic Na cidade de Waterbury Waterbury Ó O cara tá me dando Vácuo Vácuo Aô Vai com Deus Aí ó Tá com pressa Chega na subida Peio da bolacha Não aguenta Chega na subida Não aguenta subir Aí o nego Véio passa Só de boa Nem reduziu Ou reduza Saí pra direita Tem um cavalinho Na minha frente Que o cara não sai Da faixa Do meio Que cara Essas pessoas Eu não tô pôndo Meu telefone Ali na coisa Porque Estragou Meu suporte Ali não tá parando O telefone Fica assim Baixando Toda hora Vai mostrar Levantinho aqui Vou descarregar Lá Olha lá Não falei Não falei Olha lá Olha lá Olha lá O mormo Cadê a pressão O mormo Feitou a bolacha Nem reduzi marcha Nem reduzi marcha Olha que eu tô Pesado E acima do peso Cê tá doido Cadê a pressão Não tem né Agora vai Agora não acelera Ah não né Pressão zero Cê tá doido Pode ser confortável Pode ser bonito Pode ser o que for Mais de força Não aguenta Não aguenta Motor de empilhadeira Empilhadeira Aqui lá é motor de empilhadeira Aí zoou né Aqui é motor de Patrola meu filho Motor de patrola Meu irmão Aqui é pressão Caterpila velha É pra estourar Todo mundo Cê tá doido Ai Ai friou agora Ali na frente Tem uma ponte Ai Tem uma ponte Ali na frente Que ela sobe Bastante assim Mas eu vou ter que correr Pra alcançar ele Não quero correr Senão eu ia dar uma Mostrar pra vocês O tirateima ali Da pontinha ali O caminhão subindo ali Ele ficando pra trás Ai Mas vamos que vamos Vida que segue Vamos tocar o baile Acima do peso Tudo errado Não entrando em balança Cê tá doido Até eu não sou eu Eu sou tudo errado O povo tá falando Que eu não sou eu Que o Jean Bonato Não é eu Que é nome falso Ai credo O povo não tem o que fazer Cara Falar que eu uso nome falso Cê tá doido JB Express é o que? Jean Bonato O nome da minha Ainda da minha empresa Minha esposa Chamou de Rodrigo O pai do Rodrigo O meu nome do meio É Rodrigo né Jean Rodrigo Bonato Era pra ser Jean Pierre Mas daí a mãe não deixou O pai tinha um relógio Da marca Jean Pierre Não sei das quantas Na época lá Aí ele gostava muito Do relógio Colocou o meu nome De Jean Pierre Cara Pó negócio desse Porque o Jean vem louco Ai credo Aí a mãe não deixou Ele falou Não tá louco Aí ficou Jean Rodrigo Jean Rodrigo Bonato JB Express JB Tá bom Deixa o povo pensar Cara eu não vou mostrar Foto de documento Coisa nenhuma Não tem que provar Nada pra ninguém Vão tudo chupar preco Pra ver se vira taxinha Ah se eu tivesse mais perto Lá do Do plastic móvel Caminhão Eu ia mostrar pra vocês Como é que faz Pra subir aqui Nem é tão Mas ele sobe um pouquinho Mas ó Vou subir aqui Eu tô pesadão Subida de ponta Na verdade Cê sabe que sobe um pouco Olha E a marcha Eu não reduzo não Entendeu A turbina vai piando Ali ó Conter a turbina Aquele ali Tá lá no Trinta PSI Nem faz coce Olha que bonito Lá as plantações Olha O Malverão é bonito Né cara Olha só que bonito É o agro Meu povo É o agro Cê tá doido Aô Tirar o pé aqui Ó Ih mas o Volvo lá No oversize Não aguenta não Cê tá doido Ó o check cheese Check cheese Cê tá doido Olha o sol lavando Fala por isso Ih bateram aí Os acampadores Acho que bateram Os acampadores Ah estourou o pneu Do bagulho Ela tá lá com a cara No chão É isso aí meu povo Já abasteci Não vou abastecer mais Vamos rodando aí Amanhã eu vou entregar Pra vocês lá na escola Vou filmar lá pra vocês Eu vou ter que dormir Na rest área Numa área de descanso Que tem uma balança Cara Porque lá onde eu vou entregar Não tem como ficar Uma área residencial Complicada Ó essa empresa aí Puxa frango Perdoe Desde 1920 Fresh É grande Se eu não me engano Ó o borbão Eu olhei uns voos Vou ir pra comprar Turma É Tô acompanhando os leilões Quero ver se eu compro Uns caminhãozinhos Pra poder Pra poder dar um garibadinho E vender Vou vim desse modelo Saiu um 2020 Com 649 mil milhas 26 mil dólares Minha internet Tava ruim Quando passou esse caminhão Ontem A hora que eu cliquei Pra comprar o caminhão O cara foi lá E clicou na minha frente O que acontece Eles colocam 3, 4 caminhões Num grupo só Aí esse grupo Eles vendem um Um exemplo lá Aí nesse meio De 3, 4 caminhões Tem um com menos milha Aí o valor vai lá em cima Aí a pessoa vai lá E compra o que tem menos milha Por um valor X lá Um exemplo 40 mil dólares Aí o leiloeiro oferece Alguém mais quer Pelo mesmo preço Aí como os outros Que estão na vez Tem mais milhagem Um exemplo Ele começa A leiloar novamente O que acontece Saiu um caminhão Modelo daquele também Em 2020 Porém estava bem judiado Assim O caminhão Acho que o cara perdeu O cubano Estava tudo sujo por dentro Mas era já um 860 Era um caminhão grandão Estava com 721 mil milha Saiu por 26 mil dólares 26 mil dólares Isso mesmo Aí o leiloeiro Quando o cara comprou O caminhão Que ele queria Aquele lá O que acontece O leiloeiro ofereceu Os outros dois Sobrando pelos mesmos 26 Eu cliquei na desgraça Do iPad Cara Dirigindo Como é que faz Atrasado Para ir carregar Coisarada Pai Dar e dedada No negócio ali Cara E não consegui Bicho O cara levou na minha frente Então um Volvo azul Azul metálico Azul escuro Automático Motor V13 649 mil milha Não tinha luz Do check engine acesa Nada O caminhão estava sujo Tinha um detalhezinho No para-choque quebrado A saia também estava solta Coisa mínima Coisa Um caminhão desse aí Com 649 mil milha Hoje um caminhão desse Para vender no mercado É 40 mil 45 mil dólares Entendeu? Com a milhagem Está ligado? Pelo ano 2020 Mas cara Que raiva que me deu Agora eu vou acompanhar Outro leilão Que vai ter lá No estado do Missouri E no Minnesota Eu já cliquei Já coloquei na lista De favoritos Os Volvo Tem que ser Volvo Porque o brasileiro Quem vai comprar Eles gostam mais do Volvo Para pôr motorista E certo Então eu estou Focando mais Na linha Volvo Porque é um caminhão Que o motor Aguenta mais milhagem Por mais que é um caminhão Mais fraco E tal Dá problema elétrico Mas se o cara Fazer a manutenção Correta Ele vai 1.2 1.1 e meio Mais ou menos De milhão de milha Às vezes a pessoa Leva azar E acaba estragando Bem antes Dá um erro Prematuro Às vezes Um erro Na fabricação Do motor Igual aconteceu Com os guris Do offline Que o motor estourou 400 e poucas mil milhas Que foi Praticamente Foi uma falha Do motor Não teve jeito Mas esses motores É para durar mais de um milhão Se o cara fizer Uma tensão certinha É um milhão de milha Fácil Já o Freyliner não aguenta O Freyliner com 800 mil Já começa Da pitiba Entendeu 800 mil milha O cara tem que abrir motor Mexer Aí o motor pode travar O motor da Freyliner Cara é complicado E saiu vários casqueiras Cara Do modelo novo Já o Evolution Bonitos caminhãozão Com 700 650 mil milha Saiu lá por 22 25 mil dólares Eu não comprei De medo Vai que o troço estoura Mas você vai fazer um flip Comprar e vender Mas vai que daí Ninguém compra depois Eu estou lascado Beleza povo Prolonguei o vídeo Só para explicar para vocês A questão dos caminhões Positiva E já Passou também Vários Kenworth também E Peter Biltz Do 579 Que é o modelinho Bicutinho Chinesinho E os Kenworth T680 Não do último modelo O modelo anterior Que é o farolzão grandão Os com motor Cummins ISX Até que mais ou menos Saiu um preço razoável Precinho assim Até caro Eu achei Sabe Já os motor Pacar Com 500 mil Para cima Cara Saiu o caminhão Ali por 18 mil dólares Motor Caminhão 2018 Então quer dizer o que O americano Por mais que o motor Seja um motor bom Eu nunca tive Mas o Ed Hall Que tem um motor Pacar lá Fala que é muito bom Então Se está rodando lá É porque ele Falou que está bom Está bom Eu nunca tive Um dia eu queria ter Para ter experiência Isso é bom Diz que é muito econômico Porém Os americanos aí Não Parece que não aceitaram Muito bem ainda Igual o motor Volvo Na época Que entrou aqui Ninguém queria Porque não tinha Ninguém que mexesse Não tinha mecânica Provada para mexer no motor Aí ninguém Aceitou muito A linha Volvo Todo mundo que comprava Um Volvo Queria com o motor Cummins Aí a Volvo Começou a forçar O motor Volvo Dentro dos caminhões deles E acabou que aprovou A turma gostou O caminhão Deu certo As As empresas grandes Aí Compraram A frota deles É 80 70% Aí é Volvo Beleza Pô Ó O caminhão tem Piloto automático Da aceleração E ele dirige sozinho Também Tá Eu estou gesticulando E segurando o telefone Aí Você está doido Valeu Pô Tamo junto E a fotinha aqui No cockpit É o cockpit Do nego velho Você está doido Falou Tudo de bom Tchau Tchau Tchau